Atenção, não cobrou o carro na loja do Charlão? Cuidado, você pode perder a cabeça! O muçulmano tá ali pra comprar o carro do Charlão! Eu peço a autoridade, o povo, ajuda o Charlão! Compre seu carro na loja do Charlão, senão o Charlão vai perder a cabeça! Charlão vai morrer! Qual que é o site? O site mais visitado, CharlãoNegocio.com.br! Quero ver! Ô, liga esse anão! 3902396! Tchau!